Tá aí o Bloco do Mato, os amigos do bairro São Cristóvão, estivemos lá na concentração, muita animação, muito legal, esse bloco tradicional que surgiu de amigos que se encontravam no Bar do Vaninho, ali no coração do bairro São Cristóvão, o Bar do Vaninho, que inclusive estava na concentração hoje, e amigos se encontravam, vestiam de mulher e saíam pelas ruas, mas sem alegorias, eles pegavam o mato, pegavam qualquer arbusto e saíam pelas ruas da cidade, é o Bloco do Mato do bairro São Cristóvão. Pra mim que agora também cria lá na comunidade do São Cristóvão, o amigo vereador em boa, a empresa do Bloco do Mato. Mato do Mato do Mato do Mato do Mato do Mato. Mato do 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 M Abertura 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 Um, o Anu vai sair 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 Um, o Anu vai sair